Música Daquita divisão, eu sou X de Hiraku Capitão de Aize somente para observá-lo Desconfio totalmente na sua pessoa E sei que toda cancela contigo nem a toa Seus planos, saiba que de mim não pode esconder Já havia notado mesmo antes de me ver Quer saber há quanto tempo o descobri? Seja o veículo da sua mãe, eu te percebi E saí nos acontecimentos, móveis serem tem Shinigami sumido em disso, ninguém ainda sabe Preciso me mover, pois algo a respeito sei Vou atrás do culpado antes que seja tarde Aize era isso que você tanto deseja Quebrar todas as barreiras, ficar mais forte ao que almeja Por esses atos imundos, não vou perdoar Olha o que você fez, eu te farei pagar O seu sentido, saiba, posso inverter O mundo na tua visão, ao contrário vai ver Tente cortar até que sua vida cave Desmorone, sacanagem E as razões, nem todas as emoções Olha a velocidade, não acompanha as ações O seu fim chegará ao me ver transformado Fereça de ante a Shinji Hirakai Pela ação do site, fomos condenados Uma mentira, encobre o real culpa A rolificação, nos tornando um paisarde E ver no mundo humano até que se veja a verdade Kurosaki, esse é o momento de se aliar Sinai, como seu lado rola ou domina Sei da sua fraqueza, isso não me resta duvidar Tenho medo de sua espada, porque é a impunha Olha a mascara no rosto, estou mais forte de você Esparo até zeros, então o que irá fazer? Não adianta resistir, veja a superioridade E a poder adquirido de quem é o paisarde Mas eu me aguardei por tanto tempo, esse momento Que a batalha começa e farei pagar por cada erro Não irei permitir que seus planos coloquem em prática Hoje vai sentir todo o poder da minha espada Pelo que fez a Riori, eu irei te matar Não vou me segurar, veja minha chica e liberar Sinta esse aroma agora, já é tarde pra você Diante do mundo vertido, o que irá fazer? Eu sou de Ouraku, Evaku e todos que aqui estão Posso cuidar de todo esse pelotão Irei atacar até a alma desses inimigos Fazer com que no fim, sejam destruídos Eu tô exalando da espada Como afro, aqui sendo desabrochada A bancai proibida, libere e marcha Sakashima, Yokushima, Raposo, Sakai Os seus sentidos saibam, posso inverter O mundo na tua visão, ao contrário vai ver Virei te importar até, se sua vida tá Te desmorone, sacanado Minhas razões, listo das emoções Olhe a velocidade, acompanhe as ações O seu fim chegará, ao me ver transformado Pereça, diante, a Shiji Hiraku O seu fim chegará, ao me ver transformado O seu fim chegará, ao me ver transformado Um fim de semana, ao me ver transformado Vou mexer, vamos lá Obrigado.